Aí tem aqueles jogadores tipo LeBron James, Kobe Bryant, que vai direto para a NBA. Sério? O cara é tão bom que os caras já pegam. Tem gente começando mais novo então na NBA. Sem dúvida. Até eu pegaria os dois lá. É mesmo? Mas você nunca... Na tua época, quando você começou, era moleque, tinha essa possibilidade de ir para a NBA ou era uma coisa muito séria. Sério? Não no NBA. Eu tive a possibilidade de jogar no Michigan, que era o time do Magic Johnson. E aí? E aí eu falei, olha, não vou. Não vou porque eu tinha 18 anos, 19 anos. Porque eu falei, pô, minha vida está muito boa no Brasil. E aí eu vou para os Estados Unidos, volto e jogo aqui na seleção. Na época, se você jogasse um jogo sequer na NBA, nunca mais você jogaria na seleção do seu time. Não podia? Não, não podia. Tinha essa regra? A regra da FIBA. Vê se pode um negócio desse. Que absurdo. Não era nem da NBA, porque a NBA não está nem aí. Pô, isso é o que pegou para caramba. Foi decisivo para mim. Eles me draftaram para fazer o campus deles no sexto round. É escolher. Eu fui escolhido no sexto round. Mais de 200 já fui escolhido. Aí eu falei, eu vou lá provar para eles que eu sei jogar basquete. E fui lá. Cheguei lá botando uma banca que você não tem ideia. Falei, coach, aqui é um ponto por minuto. Você me dá 20 minutos e você não fez um ponto. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. Ele ficou olhando assim para mim, como que não está acreditando. E foi isso que aconteceu. E você foi lá e fez. Fizemos 5 jogos contra os rookies das cidades vizinhas. E foram 25 minutos que eu joguei e 25 pontos por jogo. Aí me ofereceram um contrato. Ficaram doidos comigo. Esse moleque tem que jogar aqui. Puta que pariu. Eu tinha 26 anos na época. Aliás, eu tinha mais de 26. Ah, é? Não. É por aí. Sei lá, estou embananando mesmo. Tranquilo. E aí, pô, eu tive essa chance. Poxa. Me ofereceram um contrato no cut. O que é isso? Que é um contrato que não podia ser cortado. Como assim? É, contrato no cut. Eu ficava no time para sempre. É mesmo? No ano. Claro, claro. Você não pode ser cortado. É um privilégio assim de... É um privilégio. Você sabia que não ia te cortar. Eu sabia. Mas não iria jogar nunca mais na seleção do Brasil. Puta, que regrinha. Isso foi em 84. Quando abriu os três pontos. E aí, eu virei um exímio chutador de três pontos. Porque eu vou treinar de dois. Vou treinar de três. É claro. Se tivesse um de quatro pontos, vou treinar um de quatro. Não tenha dúvida. É na metade da quadra. Só jogando de lá. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem.